Olá, sou Dr. Diogo Simão, nutrólogo e médico do esporte, e hoje eu vou falar para você sobre a dieta cetogênica. Você sabe o que é? Se não, fica até o final desse vídeo que você vai entender. Antes mesmo da gente começar com o nosso assunto, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com seus amigos, inscrevesse no nosso canal e também acionar o sininho para você saber assim que a gente lançar o novo vídeo. Então vamos lá, direto para o assunto. O que é dieta cetogênica? Dieta cetogênica é uma dieta que faz fazer o seu corpo trabalhar basicamente produzindo corpos cetônicos. E o que são corpos cetônicos? Os corpos cetônicos são derivados da nossa gordura, que quando nós utilizamos esse estoque de gordura na ausência de carboidratos, nós produzimos esses corpos cetônicos. Eles vão servir para nós como energia, assim como era antes o carboidrato. Mas isso vai ajudar que a gente evite a utilização do carboidrato como energia e evitar que você aumente o hormônio insulina. A insulina é o hormônio que faz com que as glicoses, as células de açúcar, as moléculas de açúcar entrem no nosso sangue e também ela vai fazer o armazenamento desse excesso de glicose na forma de gordura. Outra coisa que a insulina faz também é evitar que você quebre gordura para se transformar em glicose, no processo inverso. Outra coisa que é muito importante para que a gente abaixe a nossa insulina é que a gente mantenha alto a nossa ingesta de gordura. E é basicamente isso que ocorre na dieta cetogênica. Nós temos uma ingesta elevada de gorduras, em torno de 85% da dieta vai ser feita de gordura, apenas 5% vão ser na forma de carboidratos e uma média em torno de 20% a 25% vai ser na forma de proteínas. Com isso a gente vai fazer com que o seu metabolismo na ausência de carboidrato seja obrigado a utilizar da gordura corporal como fonte de energia. E assim produzindo mais e mais corpos cetônicos, entrando num estado que a gente chama de cetose. Existem alguns sintomas que ocorrem quando você está em cetose. Geralmente no começo você vai sentir dor de cabeça, mal-estar, um pouco de cansaço, às vezes até dificultar o seu sono. Mas não se preocupe, esses efeitos são geralmente passageiros e na maioria das pessoas duram em torno de 3 a 4 dias. Algumas pessoas podem demorar mais, em outras menos, mas no final todas se adaptam à cetose. Uma vez adaptado você consegue aí conviver muito bem, com bastante energia. Existem estudos que mostram que aumentam a sua capacidade cognitiva e também a sua memória. Com isso você vai conseguir queimar gordura com mais facilidade, vai evitar fome, excesso de vontade por açúcares e ainda de quebra vai queimar bastante gordura. É isso aí galera! Vocês gostaram desse assunto? Então não deixe de deixar a sua curtida, de compartilhar esse assunto com seus amigos, de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para saber quando nós vamos enviar um novo vídeo. E também não deixe de me curtir e me acompanhar no meu Instagram e no meu Facebook, DR Diogo Simão, assim como no meu site www.drdiogosimão.com.br. É isso aí gente! Nos vemos num próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!